Merlin era o que? Tem conexão direta com as 49 raças, a presença dos dimensionais e também Emmanuel. Não podemos avançar muito ainda nesse tema porque faltam algumas peças no entendimento, mas a manifestação do mago Merlin tem total conexão com a continuidade do trabalho de Emmanuel em parceria com as 49 raças para dar avanço àquilo que foi interrompido no Oriente Médio na época. Então ele continuou na Europa o trabalho dele de outra forma e Merlin tem total relação com a manifestação desse impulso que os dimensionais receberam após aqueles episódios conhecidos como a presença de Jesus Cristo na Terra. Então toda a história da mitologia ligada à távola redonda, todo aquele movimento por trás de rei de Arthur, Mago Merlin, tudo aquilo que foi passado, como o segredo do Santo Graal, que tanto eles buscavam, tinha total relação com esse conhecimento que os dimensionais deveriam receber na Terra e também foi bem distorcido depois. Obrigado. 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 Obrigado.